Paloma Bernardi é uma atriz, bailarina e empresária brasileira. Nascida em São Paulo, em 21 de abril de 1985, ela ganhou destaque por seu trabalho na televisão e no Teatro Paloma, iniciou sua carreira artística como bailarina e, posteriormente, passou a atuar como atriz. Ela ficou conhecida por participar de diversas produções televisivas no Brasil, atuando em novelas e séries. Alguns dos trabalhos mais conhecidos de Paloma Bernardi na TV, incluem sua participação nas novelas Viver a Vida, Insensato Coração e Salve Jorge além de sua carreira na atuação e na dança, Paloma também é empresária. Como você mencionou, ela e sua família mantém o Instituto de Artes Amarte Espaço Cultural em São Paulo. O Amarte é um projeto dedicado à arte e à cultura, oferecendo aulas de dança, teatro, música e outras atividades artísticas para jovens e crianças. É importante lembrar que, após a minha data de corte em setembro de 2021, pode ter